Música Música é apresentado por Rolex Uma nova versão da ópera Rigoletto de Verdi, dirigida por António Papano e aclamada pela crítica, inaugura a nova temporada da Royal Opera House, em Londres. Música A obra mistura luz e escuridão, o chamado claro-escuro. Podemos pensar que se trata de uma ópera cómica, mas na origem a ópera era descrita como uma maldição. A cor desta ópera vem deste acordo. Para encenar o espetáculo, Oliver Mears mergulhou na vida do compositor. Verdi ainda estava de luto pela morte da esposa e dos filhos pequenos. Estava também muito amargurado com o fracasso da Revolução de 1848. Por isso não é apenas sobre uma tragédia pessoal, há um verdadeiro ângulo político. E é por isso que a ópera tem essa figura extraordinária e do Duque, que é retratado de forma hostil, e também a personagem da classe trabalhadora, Rigoletto o Louco. É a primeira vez na ópera que uma personagem da classe trabalhadora assuma o papel principal. Para Lisette Oropesa, Gilda sacrifica-se pelo amante de uma forma trágica, mas não é uma vítima. Ela toma uma decisão muito consciente. Muitas das pessoas que vão ver o espetáculo vão pensar que foi um grande erro e vão perguntar por que razão ela fez essa escolha. Mas não é a escolha de uma mulher de 40 anos, é a escolha de uma rapariga de 17 ou 16 anos. Todos nós conhecemos vidas que foram interrompidas por causa de uma imprudência, de um comportamento irresponsável. A Ariel Adonemobile foi muito aplaudida. As mulheres são inconstantes e tudo mais, mas nós amámo-las de qualquer forma. A Royal Opera House, em Londres, esteve fechada durante quase 18 meses. É muito bom ter um público para o qual cantar e não apenas para cantar, também para respirar, viver a interação. Algo que só acontece no espetáculo ao vivo. Algo que só acontece no espetáculo ao vivo.